Gente, boa tarde a todos. Vamos começar logo. Hoje falaremos sobre os três tipos dos verbos. Em russo, igual em português, tem três grupos dos verbos. Em português, os verbos terminam em ar, er e ir. A mesma coisa acontece na língua russa. Os verbos têm três terminações principais. E hoje vamos ver os verbos que terminam em at e yat. É um grupo mais comum, a maioria dos verbos tem essa terminação. Claro que nem todos os verbos terminam em at e yat, mas acho que 70 ou 80% dos verbos terminam em at e yat. Vamos ver alguns exemplos e o que está acontecendo com esses verbos. Um verbo principal é díelat. Díelat. Fazer. Díelat. Lembra a nossa pergunta, kak díelat? Como vai? Na verdade é derivado do verbo díelat. Díelat é fazeres. Kak díelat? Como são as coisas? Como são os seus fazeres? Então, kak díelat é derivado do verbo díelat. Vamos conjugar o verbo díelat. Para começar a conjugação, precisamos aprender os pronomes retos. Vou mostrar aqui. Boge pichir. Eu, tu ou você, ele, ela, nós, vos ou vocês. E aní, eles. Em russo não tem opção para elas. Homens ou mulheres tem um pronome só. Aní. A conjugação do verbo. Ôapo. Eu, eu tenho. Aqui em azul eu marquei as terminações típicas da conjugação dos verbos que terminam em AT. Claro que tem exceções, mas para começar não precisa se preocupar com as exceções e pode seguir esse modelo da conjugação, essas terminações. Então, como nós conjugamos os verbos desse grupo? Esse é o verbo no infinitivo, tem a terminação AT. Na verdade, todos os verbos no infinitivo, em russo, tem a terminação T. Nós tiramos essa parte, tiramos essa parte do infinitivo e acrescentamos essas terminações. Vamos ver mais exemplos. Por exemplo, o verbo PLAVAT, PLAVAT, nadar, PLAVAT. Aqui um exemplo com o nosso presidente, o famoso Vladimir Putin. Vamos ler esse exemplo. O verbo está conjugado na terceira pessoa, tem a terminação YET. PLAVAT, Vladimir Putin PLAVAT. Vamos conjugar o verbo inteiro. Outro verbo muito comum, que termina AT. O verbo ADDEHAT, um pouco difícil de pronunciar. ADDEHAT, descansar. ADDEHAT. É uma frase, como exemplo, Vladimir Putin ADDEHAT. ADDEHAT, o verbo está conjugado na terceira pessoa. ADDEHAT. 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 A conjugação completa. E acrescentamos as terminações. Outro verbo importante, работать. RABOTAÇ. 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 É um pouco parecido como o português, trabalhar, работать. Владимир Путин работает в Кремле Где работает Владимир Путин? Где? В Кремле Lembra nosso caso preposicional Кремль tem muda terminação para Kremle porque responde a pergunta где работать trabalhar Conjugação completa Я работаю Ты работаешь Он, она работает Мы работаем Вы работаете Они работают На esse verbo O é sempre sílaba тонica então O fica O Não muda som para ANAL Работаю Работаешь Он работает Ok? Mais um verbo importante играть играть Jogar Jogar ou tocar num instrumento Pode ser jogar basquete играть no basquetbol jogar воли jogar xandrez ou tocar algum instrumento A gente usa o mesmo verbo играть O exemplo Vladimir Putin играет na balalaike играет conjugado na terceira pessoa na balalaike Balalaika é um instrumento tradicional russo balalaika Conjugação completa Conjugação Я играю Sílaba tonica istaki Ты играешь Он Она играет Мы играем Вы играете Они играют Otro verbo importante читать 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 ler читать Владимир Putin читает читает Так Conjugação completa Я читаю Ты читаешь Он Она читает Мы читаем Вы читаете Они читают As mesmas terminações E o último verbo paraoje o verbo guliať Guliať caminhar ou passear Esse verbo terminen яť mais pertence a o mesmo grupo e vai seguir o mesmo padrão e vai usar as mesmas terminações como os verbos e ať o nosso exemplu Vladimir Putin guliaet v leseu guliaet v leseu na floresta Vladimir Putin guliaet v leseu conjugação completa Я гуляю Ты гуляешь Он она гуляет Мы гуляем Вы гуляете Они гуляют Então nesse caso as mesmas terminações mudou nada o que alterou é só o vogal aqui a gente mantém vogal Я гуляю гуляешь гуляет O resto fica igual Ok? Gente alguma dúvida? Dúvidas perguntas pra hoje só isso queria mostrar pra vocês o modelo da conjugação como a maioria dos verbos se conjugam amanhã nós vamos ver outros dois grupos dos verbos pra completar o assunto da conjugação e depois já vamos começar a construir frases complexas como os dos verbos vamos acrescentar depois adverbios de tempo e de modo e vamos aprender a usar os verbos pra fazer as perguntas mas agora é importante que vocês saibam como conjugar os verbos vou revisar aqui mais uma vez como nós conjugamos os verbos os verbos regulares nós tiramos ah ok Thales pergunta quando usar o verbo jogar para dizer que está tocando algum instrumento usa o caso preposicional sim boa pergunta Thales quando você vai usar algum instrumento tipo guitarra ou não sei o que vamos usar guitarra a gente usa também o caso preposicional vai ficar Vladimir Putin e Graet na guitarra mesma coisa que nós aprendemos né a palavra vai mudar a terminação boa pergunta obrigada Fernando gulhaet como se pronuncia gulhaet gulhaet é caminhar gulhaet fazer passeio caminhar passear a gente gosta muito de caminhar gulhaet é um passatempo muito comum aqui na Rússia gulhaet eu gulhaio e gulhaes ele gulhaet Vladimir Putin gulhaet no лесu boas perguntas gulhaet isso por nada só para revisar mais uma vez como nós conjugamos os verbos regulares nós tiramos parte do infinitivo últimas duas letras e acrescentamos as terminações jul jes yet jem jete jut geralmente funciona desse jeito obviamente tem exceções vamos ver mais pra frente mas forma geral da conjugação desse grupo dos verbos é essa ok mais alguma pergunta sobre esse conjugação amanhã vamos ver a conjugação dos outros grupos bruno quatro tarefas de casa quatro tarefas obrigatórias e primeiro já foi disponibilizada então já podem começar a fazer ok gente é isso pra hoje muito obrigado pela participação então quem não conseguiu assistir live pode entrar depois nos stories e assistir ou depois no youtube também vou baixar lá hoje ou um pouco mais tarde amanhã ok muito obrigada e até amanhã e até amanhã Obrigado por assistir.